Depois de 14 dias de greves nos bancos, começam a surgir os sinais de que a paralisação pode terminar. Hoje, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Financeiros divulgou uma nota orientando os bancários a aceitarem o reajuste de 6% oferecido pelos patrões. A última proposta oferecida pelos bancos e rejeitada pelos trabalhadores foi um reajuste de 4,5%. Os bancários de Curitiba e região se reúnem daqui a pouquinho para decidir se encerram a greve.